MÚSICA O meu nome é Hélder Conduto e comigo vai estar o David Carvalho. MÚSICA Este é um jogo que gera muita curiosidade. São duas formações com muito talento. É complicado por isso tentar perceber quem vai levar a melhor. E os adeptos já começaram a roer as unhas. Não é caso para menos, Hélder Conduto. Este é um jogo de resultado imprevisível. E aqui está o ponto de ver de saída que seja um bom jogo. Iberi. Consegue ficar com a bola na aula. Boa até aí. Mas que jogada. Olha o perigo. Muito bem. Afasta a bola porque tem um da sua sorte. Mas que perigo. O passo é de primeira categoria. Mas não houve classe na altura de finalizar. Sim, porque ele tentou rematar primeira e o marcar. Assim, dessa forma, não é para todos. E o marcar. Devei. E em vila. Marigotza. E podem partir para o contra-ataque. E isto para o final contra-ataque. O adversário aperta-lhe o cerco Pode marcar Uma grande oportunidade De disparate a bola vai para fora Mathieu Valbuena Acaba aí Aproxima-se da baliza Passa vai Excelente desarme Olha o gol Mas que perigo Desperdiçou uma excelente ocasião E então é pontapé de baliza Mário Gozza Este jogador é um regalo para a vista É tremendo no 1 para 1 É um desequilibrador, um driblador, um belíssimo jogador A bola ultrapassou a linha neutral e lançamento para a seleção francesa O adversário está em cima dele Que belo lance É meio-golo Que centro, meu Deus A bola ultrapassa a linha de cabeceira É pontapé de baliza Boateng Que bonito é este domínio de bola Foi extraordinário Segue com a bola Yanvila Yanvila Karim Benzema Yanvila Deboshi E aqui o que mais irá fazer o juiz da partida neste lance, meus amigos E tenta marcar de cabeça Ah, desperdiçou esta ocasião Que falhanço Tem de aperfeiçoar os remates de cabeça este jogador Deboshi Oh, bonito Pode marcar Renato Algoza Defendeu mas para a frente Vai marcar Vai marcar Vai marcar Chuta a baliza Está lá dentro É bolo A Unamanha E que grande golo Mas este golo só acontece Por causa daquele passo fantástico Que visão de jogo Riva E aí É verdade Uma ao passo Com a bola a sair Das patrorenhas Caballet Consegue pôr fim à jogada Com defesas destes é fácil pintar Até o Yen Vila Cuidado daqui pode haver perigo Boa ligação de jogo Atira Gol, 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 gol Cá está a igualdade do jogo Ele fez mais um gol É incrível a capacidade que ele tem Para aparecer no momento certo para competir E raramente falha É um autêntico animal de área Sempre a procurar Muito bem colocada esta bola É preciso reparar que o guarda-redes Não teve qualquer hipótese De captar este remato Muito bem direcionado Ao canto inferior Grande cruzamento E passou o perigo com este alívio Foi desarmado Foi desarmado Boateng Mário Gomes Tem apoio no corredor central Tem um passo O acerto Saiu muito acima da barra Mas o Tosil A Alemanha Parte para o ataque Este remédio alemão parece endiabrado Vai fazer Vai fazer Muito bem Afasta a bola Desarmado perigo Remata a baliza Que é isto Ele vai estar daqui A bola não vai à baliza Saiu por cima da barra Mas o Tosil Boateng Espetáculo Mário Gomes Chuta a baliza É golo É da Alemanha A Alemanha marca E o intervalo Está muito 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 perto Vão para as cabines Com a motivação De um golo O Hélder Pode ser muito importante No desfecho desta partida Na fuga Ela ia Iba aí Conduz a bola Trava a baliza Bem jogado Oh Cortou Oh E arma Vila Acaba Acaba a primeira metade do jogo Com este resultado Ao intervalo 2 a 1 E há o intervalo Intervalo Mas atenção Os golos Vêm sempre em boa altura Mas este surge sempre Na altura perfeita Que é em cima do intervalo E agora penso Que o contra-ataque Hélder Poderá ser uma arma A utilizar Nesta segunda parte Pela equipa Que está a vencer Aí está o contra-ataque Saída Na segunda parte do jogo A Alemanha Parte da inventagem Bastian Schweinsteiger Mazuva Ian Vila Acaba aí Atira Que falhanzo Nesta jogada O passo é magnífico David Só o remate Constituiu Pecado Nesta jogada Ele quis atirar Primeira Mas provavelmente É demais para ele Filipe Mas que grande atrapalhação Deste defesa Espetáculo É gol É gol É verdade que nem sempre É possível estar Ao melhor nível David Este guarda-redes Parece estar A ter um destes dias Destes dias mal Concordo contigo Ela não está A posicionar-se bem E parece-me Algo nervoso Não espantaria Que deixasse entrar Outro gol É sem dúvida Um belíssimo gol O jogador decidiu Rematar dali Seguramente Que o guarda-redes Não estaria à espera Este é o segundo gol Este é o seu segundo gol no jogo Não estão a conseguir parar Este jogador percebeu muito bem Onde iria cair a bola Para conseguir o capseamento Em condições E acaba por fazer Um belíssimo gol O guarda-redes Completamente a ver na rio Filipe Lame Oh extraordinário Este passo Que grande momento Empurra a sua equipa Para o ataque Oh pode ser o golo Pode ser Espetacular Grande lance De Benzema Bastian Schweinsteiger Evra Karim Benzema Impecável Consegue evitar O adversário Que se fez Da bola De Carrinho Deixa a jogável A bola ultrapassa A linha de cabeceira É pontapé de canto Para a seleção francesa O treinador Vai ao banco À procura de solução Para virar o jogo Isto é o que se pode dizer Um pódio de canto Tenta à sua sorte Pode ser perigoso Ribéry A bola ultrapassou A linha lateral É lançamento Para a seleção francesa Há uma mexida na estrutura Da seleção francesa É uma decisão drástica O treinador Tira três E mete três E fica a ideia De que Se pudesse fazer Mais substituições Então eu faria Arranca ao cruzamento Arranca ao cruzamento Mais direitinho Para o adversário Que grande probabilidade de passe Esta equipa consegue Trocar a bola De aros fechados São muitas horas de treino E daqui resulta Um ponto a pé de canto A bola passou A linha de cabeceira Mantenha-se muito seguro Remata a baliza A bola passou A linha final E é ponto a pé de canto Matsuma Cabeceamento Defende Mas não agarra A esta bola Ele só podia chegar De carrinho Debussy Karim Benzema Que belo lance Ah, sem o mal Sem o mal Este lance Desastroso Fez um péssimo Passa a bola Foi para fora Adil Javi E a intercessão É feita na altura certa Entra o de carrinho O árbitro a pinta É ponta-pé livre Para a França Esteve baio defesa Conseguiu sacudir a pressão Excelente combinação Aqui está uma jogada Ameleçador Chuta a baliza É ponta-pé de rede A bola ultrapassou A linha de fundo É ferrada Ganha a linha E agora pode-se entrar Atira O homem é maluco Atirou-se para a bola E mergulha Vejam bem Olhe que grande oportunidade Tenta a sua sorte Olhe só um banho Que eu vos digo É golo Ora cá está Mais um gol Para a coleção A vitória Já cá canta Eles têm jogado De forma espetacular E superiorizaram-se Aos seus adversários Em todos os aspectos Evra Mats Hummels Tony Kroos Mavuba Ótimo passo Assim é bonito Mete na grande área Defendeu Mas para a frente Grande defesa Ele não desarma Ali a bola não entra Está a viver um bom momento Disso Não há qualquer dúvida Socorro-se de um corte de carrinho Para tentar ficar com a bola É um lance espetacular de Ribéry Foi um bom número artístico Mas não lhe valou de nada Ótimo centro Olha o cabeceamento É importantíssimo este canto Eles avançam com toda a gente Literalmente Até o guarda-redes Vai à área adversária Atenção ao canto Em cartão amarelo O Águia Tomou esta decisão E pensa que fez bem Este jogador precisa de autocontrole E tenta marcar de cabeça E é o apito final Esta equipa está em alta Não perdoa nem nos jogos Chamados a feijão Helder Com este resultado Eles deixam uma mensagem clara Não facilitam E são extremamente competitivos Tivemos a ocasião De assistir a um magnífico jogo Foi um prazer estar convosco Um abraço E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.